Fala aí galera, tô terminando aqui uma missão final aqui do Battlefield 1, missão das forças aéreas, tem que derrubar os EP ali. Só acho que agora vai ficar um pouco difícil. Temos que chegar lá em cima. Não, olhe pra baixo, ok? Certo. Então não olhe pra baixo. Temos que acabar com aquela antiaérea. Isso é loucura. Aquela arma está acabando, só se capaz. Não consigo ver nada. É em frente. Cuidado. Estão atirando de todos os campos. Não podemos ver, era como o Tui. Esse é o sujeito. Merda! Nossa! Não, não! Ah! Ah! Ei, tudo bem? Tudo bem, estou bem! Deu jeito de subir. Vou dar a volta pra chegar na antiaérea. Ok, eu dou um jeito. Cara! A cara! Tinha! Oh, meu Deus! O que é que está acontecendo aí? Calado! Todo alemão nesse maldito balão vai acabar te ouvindo. O que é que está acontecendo aí? Vamos lá, alemães! Venham aqui me pegar! Eu sou o Clyde Blackburn, eu sou um piloto, eu empreguei o inferno e agora vou matar todos vocês! Eu vou matar todos vocês! Todos vocês! É, você também seu desgraçado! Vem pegar! Vamos lá! 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 Deixe ele ocupado! Atire da porcaria do dirigível! Aqui vai um em nome do maldito Kaiser! Eu vou faltar aqui! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É. Eu contaria.